Agora eu tenho o prazer de apresentar nosso próximo palestrante para a conversa. Por favor, seja bem-vindo ao palco de Irte Ordel, chefe do escritório de programas de código aberto da Verizon e Linux Torvaldes, criador do Linux e JIT. Por favor, sejam bem-vindos. Bom dia. É tão engraçado ver todos esses celulares apontados para nós. Queria pegar meu celular e tirar uma foto de todos vocês, mas deixei meu celular lá. Sou Dirk Handel. Administro o código aberto na Verizon e esse é aquele outro cara. Sim. Eu sou o outro cara. E já fizemos isso antes. Dirk disse que está aparentemente a vigésima terceira vez que fazemos isso. E a razão pela qual fazemos isto desta forma é que não gosto de fazer discursos públicos. Tenho certeza que muitos de vocês entendem que não é a coisa mais divertida do mundo. Então criamos esse formato em que Dirk prepara perguntas que eu não sei de antemão e temos mais uma discussão na frente de vocês e isso me deixa muito confortável. Espero que funcione para vocês também. Sim. E geralmente funciona bem. E de vez em quando ele me sai com umas que me fazem pensar. O que eu faço agora? Então vamos ver o que sai desta vez. Então, estou emocionado por estar de volta ao Japão. Já se passaram alguns anos. Infelizmente, ontem à noite fizemos o nosso tradicional sushi e é sempre bom estar aqui. Muito obrigado por nos receber. O momento mudou. Antigamente as conferências no Japão aconteciam em junho e estar aqui antes do Natal é realmente divertido. Então estou muito feliz. E também tivemos sorte com o tempo. Então, Linus, você lançou o Linux 6.7 RC4 há alguns dias e uma das coisas divertidas que surgiram nisso é que teremos um kernel de Natal ou de Ano Novo. Bom trabalho. Bom momento. Bem, quer dizer, temos lançamentos a cada dois meses e meio. Acho que dez semanas é basicamente o que tento alcançar. Então isso acontece toda vez que chega o Natal. E ou temos a janela de mesclagem, que é meu período ocupado, perto do Natal, o que realmente destrói o Natal para mim. Ou temos o período de silêncio quando estamos apenas tentando encontrar e corrigir os últimos bugs. E este ano é o período de silêncio em que acontecem as últimas semanas do lançamento. E estamos apenas esperando para ter certeza de que não temos nada de grande acontecendo. Isso é um empecilho e funciona muito bem para mim. Mas isso significa que todos os sub-mantenedores e desenvolvedores que agora estão se preparando para a próxima versão, 6.8, ficarão em pânico só porque sabem que depois do Natal minha janela de mesclagem abrirá e é quando eles deverão ter todas as suas coisas prontas para a próxima versão. Então provavelmente vamos adiar isso por uma semana ou duas, só porque fazemos isso todos os anos para que o tempo funcione melhor, porque ninguém quer trabalhar no Natal. Sim, mas, então, com 6.7, alguma coisa que chama a sua atenção? Na verdade, tivemos quase 20 anos, mas mais de 15 anos. Tivemos um cronograma de lançamento muito regular. E estou feliz em dizer que o 6.7 está se revelando um dos lançamentos chatos. Chato é bom. Você não quer ficar muito empolgado porque excitação geralmente significa grandes bugs. O 6.7 é, na verdade, um pouco incomum. Isso é, acho que pode ser o maior lançamento que já tivemos quando você conta apenas o número de commits. E a razão para isso é que, na verdade, temos um novo sistema de arquivos que está em desenvolvimento há uma década. Então há muitos novos commits chegando para isso. Mas ainda é interessante ver que não apenas estamos nos mantendo estáveis, como ainda estamos aumentando a velocidade de desenvolvimento. E os tamanhos do kernel tendem a aumentar, o que é um bom sinal. Mas, obviamente, também significa que há muito mais trabalho acontecendo e muito mais trabalho para os mantenedores lidarem. Além do Linus não ter gostado da minha piada, quero pedir desculpas aos tradutores simultâneos, pois não tenho ideia de como vocês traduziriam isso para o japonês. Então, uma das coisas sobre as quais falamos muito nos últimos lançamentos do kernel é a introdução do Hust no kernel, e acho que tem sido relativamente estável e silencioso. Qual é a sua percepção? Bem, o Hust ainda está neste ponto onde a infraestrutura inicial foi fundida no ano passado. Está crescendo, mas ainda não temos nenhuma parte do kernel que realmente dependa do Hust. Para mim, Hust era uma daquelas coisas que fazia sentido tecnicamente, mas para mim, pessoalmente, ainda mais importante era que não precisávamos estagnar como kernel e como desenvolvedores. E por isso, fico sempre animado em tentar algo novo, e não me sinto muito confortável fazendo a mesma coisa. Quer dizer, tenho trabalhado no kernel há 32 anos. 32 anos. E é muito tempo para trabalhar em uma única coisa, mas ainda é interessante porque não é sempre a mesma coisa. Quer dizer, o Linux de 32 anos atrás era muito diferente do que o Linux é hoje. hoje, obviamente. Na verdade, muitas vezes procuro coisas onde possamos fazer coisas novas e diferentes, porque é muito fácil ficar preso em uma rotina e dizer que está funcionando muito bem. E Hust realmente não se mostrou como a próxima grande novidade. Mas acho que durante o próximo ano começaremos a integrar drivers e até mesmo alguns subsistemas importantes que estão começando a usá-la ativamente. Então, é uma daquelas coisas que levará anos até que se torne uma grande parte do kernel, mas certamente está se transformando em uma delas. Então, você mesmo está escrevendo o código Hust? Você está revisando o código Hust? Hust. Não. Tenho lido um pouco o código Hust apenas para poder fazer algum tipo de julgamento quando algo é horrível demais para ser incluído no kernel. Mas tenho que admitir que não. Quer dizer, no kernel contamos com literalmente milhares de pessoas. Em cada lançamento, temos mil pessoas envolvidas e não são as mesmas mil pessoas. Muitas vezes temos pessoas que, na verdade, há muito tempo que temos estatísticas de que a cada lançamento, cerca de metade das pessoas envolvidas enviou apenas um patch e muitos deles nunca mais aparecem. Eles podem ter algo pequeno que queriam consertar e com o qual se importavam, e eles não eram realmente pessoas do kernel. Eles o encontraram por algum outro motivo e enviaram o seu pequeno patch para o kernel e nunca mais se interessaram em fazer mais nada. Mas então a outra metade continua voltando. E quando se trata de Hust, não serei eu quem gerenciará o código Hust porque essa não é minha especialidade, como acontece com tantas outras partes do kernel. Sinceramente, sou menos programador hoje em dia do que era antes. Eu me considero líder técnico porque não sou gestor, não gerencio pessoas, gerencio código. Então eu me considero um líder técnico. Meu trabalho diário não é programar, é mesclar códigos de outras pessoas. E Hust será uma dessas coisas. Sim, Jim, em sua palestra, apontou que os desenvolvedores de código aberto às vezes são opinativos. Às vezes eles expressam suas opiniões. Você teve no passado a reputação de ser expressivo. E não ultimamente, é claro, mas é uma das coisas que tenho me perguntado. Então, quem está atualmente na sua lista negra? Quem são as empresas que podem... Ah, não vou cair nessa. Já superei. Levantem as mãos. Ele deveria falar. Não, não, não. Bem, é uma daquelas coisas que você mostra o dedo do meio para alguma empresa há 20 anos e essa imagem continua aparecendo todos os dias. Eu aprendi minha lição. Acho que ainda é o resultado de pesquisa número um quando você procura imagens suas. Acho que esse ainda é o primeiro resultado. Mas quer dizer, para ser honesto, estou brincando. Mas ao mesmo tempo, todo o ambiente comercial melhorou muito nos últimos 20 anos. Costumávamos estar numa situação em que era difícil encontrar documentação para hardware e algumas empresas eram ativamente hostis e isso não é mais verdade. Quer dizer, agora temos empresas que escrevem drivers para seu próprio hardware e às vezes ainda é difícil encontrar documentação porque escrever documentação é difícil. E muitas empresas não querem necessariamente documentar algumas peculiaridades ou bugs em seu hardware. Mas estamos em uma posição muito boa quando se trata de suporte de hardware em comparação com onde estávamos. Definitivamente, sim. Mas você falou sobre a mudança do ambiente. O Kernel Summit foi há apenas algumas semanas e um dos tópicos que tem sido muito comum no Kernel Summit por muitos anos é a questão geral da fadiga do mantenedor e quão desgastante e estressante é esse papel. O que estamos fazendo para melhorar a situação que não é apenas para os mantenedores individuais mas para o ecossistema Linux e para o ecossistema de código aberto mais amplo? Quer dizer, como você disse isso é algo que vem surgindo há muito tempo. Acontece que é difícil encontrar mantenedores. É muito mais fácil encontrar desenvolvedores. Temos muitos desenvolvedores em cada lançamento como mencionado. Mas para ser um mantenedor algumas pessoas pensam que você tem que ser esse tipo de super desenvolvedor que pode fazer tudo mas isso não é verdade. Mas para ser um mantenedor é preciso ter um certo bom gosto. Você pode julgar o código de outras pessoas e algumas delas podem ser inatas mas muito disso apenas é preciso prática para olhar para o código de outras pessoas e ser capaz de dizer facilmente se está uma boa abordagem ou uma abordagem ruim. Geralmente é apenas uma questão de já ter feito isso há muitos anos. Então, para ser um mantenedor e ser bom no seu trabalho você tem que fazer isso por muito tempo e temos muitos mantenedores excelentes mas a outra parte é que você tem que estar lá o tempo todo ou você tem que encontrar outros mantenedores com quem possa trabalhar para agendar suas férias e coisas assim. Para mim, estar presente o tempo todo não é problema porque adoro fazer o que estou fazendo. Eu estava de férias alguns meses e estava com meu laptop e se não estivesse comigo ficaria muito entediado porque é o que eu faço e é isso que eu faço mesmo. Venho fazendo há muito tempo mas percebi que essa não é a vida para todos especialmente quando você tem que investir anos de sua vida nisso. Então, não temos uma solução para isso. Temos conversado sobre soluções diferentes e muitos dos nossos grupos de mantenedores formaram soluções diferentes. E acontece que um dos problemas é que as pessoas são difíceis. Código é fácil de escrever. Você tem uma resposta certa e uma resposta errada. Os relacionamentos entre as pessoas são difíceis e ser capaz de trabalhar com outros desenvolvedores e trabalhar com outros mantenedores especialmente quando você tem mantenedores que trabalham em coisas diferentes e têm objetivos diferentes e querem levar sua área em uma direção e outro mantenedor chega de outra área e quer puxá-la em outra direção. Pode ser muito estressante. E é uma daquelas coisas em que muitas pessoas parecem pensar que código aberto tem tudo a ver com programação mas muito disso também tem a ver com comunicação e não precisa ser a mesma pessoa. Muitas vezes é bom ter um programador que não tenha muitas habilidades sociais. Isso acontece então você pode precisar de um mantenedor que traduza e quando falo em tradução não quero falar do idioma em si. No Japão também temos a questão do idioma em muitos projetos de código aberto mas quando digo traduz não me refiro necessariamente à linguagem quero dizer o contexto a razão do código e esse é novamente um daqueles trabalhos de um mantenedor que pega a saída do desenvolvedor e a traduz para o projeto e novamente é um trabalho difícil para um certo tipo de pessoa e temos sorte de ter tantos mantenedores quanto nós mas se você quer ser um mantenedor acredite há espaço no topo mas na verdade é para onde eu queria chegar porque se você olhar para o topo se você olhar para as pessoas no nível de sub-mantenedor a maioria delas hoje em dia ou são como Greg e não tem cabelo isso é difícil ou eles são como nós dois e tem muito ainda não está completamente cinza algumas pessoas se enganam dizendo que o cabelo ainda não está completamente grisalho outros aceitaram isso mas brincadeiras à parte a liderança o que vocês chamam de topo da árvore de mantenedores certamente estamos vendo um envelhecimento significativo lá obviamente com o passar do tempo isso tem que acontecer mas se eu olhar para cinco anos no futuro e muitas pessoas começarem a chegar aos 60 e os primeiros se aproximarem dos 70 onde você vê isso então quer dizer é até certo ponto é um bom problema de se ter quero dizer então o Kernel Summit foi o que? há um mês três semanas três semanas atrás e foi na verdade o primeiro ano em que reagi pessoalmente ao fato de que sim muitos de nós estamos ficando brisários mas ao mesmo tempo parte da razão é que no corpo de mantenedores realmente tentamos limitá-la cerca de 30 pessoas ou mais dessas 30 pessoas pelo menos três delas já existiam há mais de 30 anos então eles já existiam desde o primeiro ano de existência do Linux e o fato de eles ainda estarem por aí e ainda ativos e ainda acabarem por vir para manter os seus códigos significa que sim eles são mais velhos e mais revisários mas também significa que temos realmente uma comunidade onde as pessoas permanecem por perto mas isso é uma faca de dois gumes por exemplo uma das coisas que gostei no lado do Rush do Kernel foi que havia um mantenedor que era claramente muito mais jovem do que a maioria dos mantenedores e esse era o mantenedor do Rush podemos ver claramente que certas áreas do Kernel atraem mais jovens nós tínhamos no encontro de mantenedores tivemos essa divisão clara entre o pessoal do sistema de arquivos que era muito cuidadoso no próprio estado e se preocupava profundamente com o fato de seu código estar 100% correto porque se você tiver um bug no sistema de arquivos os dados do seu disco podem desaparecer portanto essas pessoas se levam muito a sério e levam seu código muito a sério e então você tem o pessoal dos drivers que está um pouco mais assim especialmente o pessoal da GPU parece ser qualquer outra coisa e você percebeu que do lado dos drivers é muito mais fácil encontrar jovens tradicionalmente é assim que crescemos muitos mantenedores incluindo Greg sem cabelo você pode me bater mais tarde nem posso falar minha testa está ficando maior a cada ano não está longe de mim vamos mudar completamente de assunto e falar sobre outra coisa você não pode fazer uma apresentação hoje como Dinos provou sem falar sobre inteligência artificial e grandes modelos de linguagem eu normalmente digo que a inteligência artificial é uma autocorreção com esteroides porque tudo o que um grande modelo de linguagem faz é prever qual será a próxima palavra mais provável que você vai usar e depois extrapola a partir daí então não é realmente muito inteligente mas obviamente o impacto que isso tem nas nossas vidas e na realidade em que vivemos é significativo você acha que veremos o código escrito por LLM enviado a você estou convencido de que isso vai acontecer sim e pode muito bem já estar acontecendo talvez em uma escala menor onde as pessoas realmente usam isso mais como uma ajuda na escrita de código mas é claramente algo em que a automação sempre ajudou as pessoas a escrever código quero dizer isso não é nada novo não escrevemos mais código de máquina nem escrevemos assembly e agora estamos passando do C para o Rust não vejo isso como algo tão revolucionário quanto como vemos no noticiário todos os dias sobre inteligência artificial obviamente não é uma área com a qual trabalho ainda estou em um nível muito baixo entrei na área de Kernel porque adoro os detalhes de hardware de baixo nível e é por isso que ainda estou lá mas então você diz que espera que isso possa ajudar as pessoas a escrever código isso pode ajudar as pessoas a começar mas então se olharmos para a conversa anterior e os desafios em torno de revisões e manutenção de código então você acha que grandes modelos de linguagem chegarão ao ponto em que poderão nos ajudar a revisar o código que poderão ajudar a manter o código eu espero porque essa é certamente uma das áreas onde eu os vejo realmente sendo capazes de brilhar para encontrar os bugs estúpidos e óbvios porque assim quantas pessoas aqui são realmente programadores nesta sala um bom número muitos dos bugs que eu escrevo muitos dos bugs que vejo outras pessoas escreverem não são bugs sutis muitos deles são apenas bugs estúpidos nos quais você não pensou e você não precisa de nenhum tipo de inteligência superior para encontrá-los mas tendo ferramentas que avisam quer dizer temos compiladores que aleftam sobre os óbvios realmente óbvios mas tendo o LLM que aleftam sobre casos um pouco mais sutis onde pode apenas dizer que esse padrão não se parece com o padrão regular tem certeza de que é isso que você quer dizer e a resposta pode ser não não foi isso que eu quis dizer você encontrou um bug óbvio muito obrigado então eu acho que o impacto será grande você o chama depreciativamente como autocorretores com esteroides e eu realmente acho que eles são muito mais do que isso e como a maioria das pessoas trabalha é que todos nós somos autocorretores com esteroides até certo ponto e vejo isso como uma ferramenta que pode nos ajudar a ser melhores naquilo que fazemos mas sempre fui otimista esperançoso esperançoso é a palavra esperançoso e humilde esperançoso e humilde esse é meu nome do meio mas por outro lado quero dizer tenho sido tão otimista que há 32 anos fui estúpido o suficiente para pensar que você pode escrever um quer não melhor do que qualquer outra pessoa então você tem que ser um pouco otimista às vezes para fazer a diferença então minha abordagem com inteligência artificial realmente tem sido ei isso é maravilhoso isso vai acontecer adoro ver o otimismo eu não necessariamente compartilho isso agora muitas pessoas concordam com isso uma das coisas que me preocupa em tudo isso é que vemos as alucinações e esse é um termo técnico que se usa eles alucinam e inventam coisas e quanto mais eles são colocados em uma posição em que farão coisas automaticamente sem um ser humano real para administrá-las mais isso se torna assustador não é assustador pois eles governarão o mundo e não no sentido de ficção científica mas tipo tantos bugs que acontecerão e afetarão nossas vidas ou nosso código bem eu vejo bugs que acontecem sem eles todos os dias então pode ser por isso que não estou tão preocupado acho que estamos fazendo isso muito bem sozinhos e não acho que posso encerrar o tópico sobre inteligência artificial com um destaque melhor então vamos daí para o próximo tópico que quero falar que são dados que estão claro muito relacionados à inteligência artificial na verdade então há 30 anos quando começamos com o código aberto parecia que o código era o que controlava o futuro e a capacidade de colaboração para ter isso como o Jim descreveu bilhões de dólares em código que criamos é o fator determinante do futuro isso certamente é a verdade na década de 1990 se eu olhar para as nossas vidas hoje parece que há muito mais dados do que controles no nosso mundo o que o Google Amazon e Apple do mundo sabem sobre nós você se envolve nas discussões sobre dados abertos então repetir essa revolução apenas em uma frente diferente não uma das coisas que mais gosto no código aberto sempre foi que posso deixar de lado e não me importar com as coisas que não estão do meu lado quero dizer isso também tem acontecido dentro do kernel onde há áreas onde concentro meu esforço pessoal muito mais do que outras e deixo outras pessoas que mantêm esse lado se preocuparem com redes coisas como drivers e o mesmo se aplica a todos os projetos LF posso ser um dos funcionários mais importantes da fundação Linux mas me mantenho no kernel que é chamada de fundação Linux sim é um ótimo nome mas gosto do fato de que o código aberto e nem mesmo o código aberto a noção de abertura tem sido muito mais amplamente aceita e gosto principalmente porque me lembro do que era 30 anos quando eu tinha começado este projeto e as pessoas me perguntavam por quê e as pessoas diriam mas como você ganha dinheiro e isso costumava ser uma pergunta e nunca mais surge então o fato de estarmos falando sobre dados abertos e ninguém perguntar por que você faria isso acho que esse é o verdadeiro negócio aqui que a abertura se tornou até certo ponto o padrão dentro da indústria e as pessoas dão como certo que quando você tem que ter grandes projetos sejam eles de programação ou de dados e acaba tendo os tão grandes que precisa compartilhá-los entre as empresas a maneira mais fácil de compartilhar é simplesmente abri-lo e usar uma licença que permita um compartilhamento totalmente amplo e quero dizer está em uma das coisas que a LF faz o fato da LF abrir dados é ótimo mas isso não significa que seja algo que eu faça mas acho que se você refletir sobre a palestra de Jim muito do foco da fundação Linux é que a colaboração além do indivíduo além da empresa para colaborar e fazer coisas como uma sociedade sem tentar ser muito hiperbólico aqui há um papel muito importante em ter esse lugar neutro onde as pessoas podem se unir e fazer tudo bem é literalmente por isso que estou trabalhando na fundação Linux porque me recuso a trabalhar em uma empresa Linux porque não queria estar na situação em que uma empresa ou entidade comercial seria especial então eu concordo 100% você precisa ter um lugar neutro e é por isso que dei meu nome a LF então dados abertos qual você acha que além disso será a direção que essa abertura está tomando passamos do código aberto para os dados abertos onde estamos indo com isso onde está indo esta é a coisa de 5 anos 10 anos minha resposta é sempre a mesma sou um engenheiro árduo olho o degrau à minha frente não faço anúncios grandiosos então é assim que o mundo será daqui a 10 anos lembro que tem um e-mail desse cara ele diz ei comecei esse projetozinho divertido é apenas um pequeno hobby bem isso prova o quão ruim eu sou em prever coisas sim é por isso que há mil pessoas nesta sala porque você é péssimo em planejamento na verdade acho que muitas pessoas às vezes pensam que ter um plano de longo prazo é ótimo mas não acho que funcione isso não funciona na política todo o planejamento de 5 anos não funcionou tão bem nessa área e não acho que realmente funcione muito em tecnologia você tem que ter uma ideia de onde gostaria de ir mas se não olhar bem a sua frente você apenas se atrapalhará e nunca chegará ao topo da montanha você pode ter uma grande jornada em mente mas ainda assim é um passo de cada vez e isso é particularmente verdade na tecnologia onde não se pode simplesmente mudar o mundo com um grande salto você tem que dar todos os pequenos passos para melhorar seu lado técnico até ficar bom e já que você gosta de pensar em metas futuras relativas de curto prazo então acho que vou lhe dar um desafio para o final da nossa conversa de hoje então quando o evento do código aberto voltar ao Japão no ano que vem onde deveria estar estou sugerindo Okinawa e você? bem poderia ser quer dizer eu realmente gosto de Tóquio e estou aqui com minha esposa então temos andado por aí feito compras estranhas e nos divertido muito aqui mas Okinawa também parece bom para mim e com essa nota obrigado a todos good to see you rap